Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima de hoje e hoje é dia de moda aqui no programa, então não sai daí. Hoje nós estamos abrindo o nosso programa dando as boas-vindas a um parceiro que eu tenho certeza que vocês vão amar, um parceiro muito querido, com um produto muito bacana. Eu estou aqui na rua Dom Pedro II, em frente praticamente ao Salão Visualité que todo mundo conhece, e estou aqui na Fino Trato. Gente, a Fino Trato é uma loja que tem tudo aquilo que a gente ama, que nós mulheres amamos. Roupa, muita moda e também produtos de beleza. Tem coisa melhor do que a gente encontrar tudo isso num lugar só? Não tem, não é? Pois é, a Fino Trato veio com um conceito de loja fechada, ela já tem há um ano. E agora, a partir de março, ela vai ser uma loja aberta. Ela trabalhava numa loja de portas fechadas, recebendo clientes de hora marcada, e agora resolveu abrir as portas para receber o público em geral. Então é daqui que nós começamos o nosso Feminíssima hoje, dando as boas-vindas a esse parceiro. E vocês são meus convidados, ó, para entrar aqui na casa e conhecer tudo que a Fino Trato tem. Vamos lá? Bom, aqui, ó, a gente entra na primeira sala da casa da Fino Trato, que trabalha, então, com toda a parte de beleza e com a parte de moda. E a gente encontra a Marcele. A Marcele, que é a proprietária aqui da loja. Não é a Marcele? Eu também, Karen. Eu estava falando ali na frente, Marcele, que a Fino Trato é uma loja que, em princípio, ela tinha a ideia de trabalhar como uma loja fechada de hora marcada, não é? Mas, a partir de agora, nós estamos dando... Abrindo as portas a todas. Para o público em geral. Então, a Fino Trato fica localizada numa casa, tá? Hoje, essa casa ainda tem uma grade fechada, precisa bater, não é, Marcele? Mas que fique claro que todo mundo está super bem-vindo, é só apertar na sala 3 e sinta-se a vontade para entrar, olhar, sem obrigação de cobrar. Mesmo que seja só para visitar, não é? Com certeza, vai ser um prazer, é o que a gente quer e espera de vocês. E a loja é bárbara, gente. A Marcele trabalha com marcas super renomadas, como Guest, M-Officer, o que tem mais aqui, Marcele? Agora, a partir de fevereiro, a gente vai dar uma repaginada, vai receber marcas novas. Sim, estão trazendo outras marcas. Exatamente, com a Banabana e a Handbook. Não esquecendo que nós temos um preço um pouco mais acessível que shopping. Às vezes as pessoas têm um preconceito que vão entrar numa loja de bairro, vai... Claro. Justo por ter um atendimento mais personalizado, isso é um custo a mais na peça. Não, gente, a gente quer o melhor para o nosso cliente, temos um preço mais acessível que o mercado em geral. A gente sabe, Marcele, que as nossas telespectadoras, elas sabem que a gente sempre vai atrás de achados, e essa loja aqui é um grande achado, porque a gente encontra maravilhas, não é? É, a gente tenta selecionar o melhor da coleção, né? Como a gente não tem espaço físico para ter toda a coleção de todas as marcas, eu tento... Mas isso é o ideal, não é? Porque toda a coleção, ela tem aquele pão quente, o filé, não é? Exatamente. E aquelas peças que às vezes são excessos. E tem crescimento muito, não é? Então, a Marcele tenta selecionar o filézinho da coleção para as clientes finutarem. E eu acho que a gente queria mostrar um pouquinho. Vamos lá, Marcele. Vamos lá, claro. Gente, lembrando que nós estamos numa época de liquidação, não é, Marcele? Exatamente. Então, claro, que a coleção já não está completa, são peças que valem muito a pena da gente investir, porque tem um preço maravilhoso, não é? A gente está fazendo a liquidação de verdade. É, então, ó, a gente vai começar aqui por essa rara, que tem algumas pecinhas que eu já separei, Marcele, que eu achei incríveis, como este vestido aqui. Maravilhosa, essa estampa, azulejo. O dia a dia, pode usar à noite, esse é um cara do que é. Não, bárbara. A gente vai mostrar algumas coisas para vocês, para vocês se situarem, para aquela mulher que quer alguma coisa mais despojada, boninho, boninho, do dia a dia. Tem que incrementar, coloca um maxi colar. É maravilhosa essa peça, super bonita também. Não, eu adoro usar esse aqui, eu achei bárbaro, ó, Marcele, que é esse chemise, cavadinho. Com os botõezinhos, assim, lindos também. Então, uma graça, né? Lindo. Isso aqui tu bota com um saltinho, uma sandália. Quer usar um cintinho também. Ele vem desde o chinelinho até uma peça mais elaborada. Bom, é claro que a gente encontra aquelas blusinhas. Essa é a minha que eu estou hoje. Ah, igual a tua? Essa aqui é a preta, maravilhosa, uma peça super coringa também. Maravilhosa. Eu encontrei aqui, eu dei uma olhada antes, amei esse vestido aqui também. Viu que ele tem um detalhe nas costas? Olha que lindo. Maravilhosa essa peça também. Não, as peças são de super bom gosto. São todas escolhidas por ti, não é, Marcele? Todas escolhidas por mim. Não esquecendo, né? Olha só por ti. Que nem tu falou que agora é promoção. Agora é promoção. Então, vocês imaginem que essas peças aqui, eu acho ela linda. Amo essa peça. Achei ela maravilhosa. Todas as peças que estão aqui tem promoção, tem desde o bode, tá lindo. Isso aqui eu me apaixonei, Marcele. Que peça linda, que ficou maravilhosa, né? É esse vestido, gente. Esse vestido é incrível. Quando a gente caminha, ele é maravilhoso. Quanto que vocês estão dando de desconto agora, Marcele? Então, a gente não tá dando um desconto fixo. Depende da peça? Posso dizer que não tem peça menos de 50% de desconto. Tem peça até com 60% de desconto. Olha essa aqui, que graça. Então, essa peça aqui, por exemplo, é uma peça que o valor dela era 299, ela tá 149 reais. Super bom, né? Super bom. Não, isso é um tipo de peça, assim, ó, que é um vestimento. Que tu vai comprar e tu vai usar ela sempre. Exatamente. Essa aqui também eu considero um investimento. Olha que linda, gente, essa Mari. Super delicada. Super delicada, ela tem um fiozinho de lurex. Essa peça é de 329, ela tá 119. Sério? E essa aqui é uma peça que tu usa inverno e verão, né? Inverno e verão. Meia estação. Eu adoro mostrar essas peças, assim, que são investimentos, sabe, Marcele? Esse vestido é incrível. Olha o olhinho que é esse vestido. Maravilhoso, não é? Este aqui é um... Carlos Miele também. Carlos Miele só podia, porque ele é maravilhoso. Daí tu encontra a camisinha básica, a ombro ao ombro também, que ela tem um diferencial, essa aqui, porque ela é abertinha nas costas, o que faz uma diferença do que a gente costuma ver, uma boa blusinha, jeans, molinha, não é? Verdade. A camisinha listrada, que também é um tem que ter, não é? Maravilhosa. Olha que bárbara, gente. Essa aqui é uma peça... Carlos Miele também. E aqui, ó, tem um conjunto... não é conjunto, são peças separadas. Peças separadas, aham. Mas olhem o que é isso aqui, gente. Essa é uma frente única, que, na verdade, tu amarra ela aqui, isso aqui fica no... tu amarra aqui no pescoço e esse detalhe fica no peito. E ela não marca, não é, Marcele? Não, é uma peça maravilhosa. Então, o que eu percebo aqui, Marcele, é que mulheres de todas as idades acabam se achando, não é? Verdade. Desde a menina mais adolescente... Esse é o nosso objetivo também. Até aquela mulher mais madura, que gosta de uma roupa despojada, bacana, não é? Aqui a gente encontra, então, desde aquela t-shirt mais divertida, pra usar com uma saia, uma saia mais arrumadinha, ou até com uma calça jeans, até aquela peça mais arrumada. Mais produzida. Bolsas maravilhosas. E eu quero... ah, os chinelinhos, a gente não pode esquecer de mostrar. Chinelinhos de dedo, eles estão por quanto? Os chinelinhos estão R$29,00 cada chinelinho. E tem muita praia pela frente ainda, não é? Tem muita praia, quem não precisa de um chinelinho, né? E eu quero finalizar aqui nessa área, Marcele, pra mostrar, pra finalizar com esta calça aqui, da Guess, porque eu sou uma pessoa apaixonada por Guess. Essa calça é uma calça mais vendida da coleção. E essa aqui só de olhar, a gente vai ver que ela veste muito, muito bem. O jeans da Guess, na verdade, eu até não trabalho com jeans de todas as marcas, eu priorizo sempre pelo jeans da Guess, porque é um jeans maravilhoso, um jeans que veste super bem, não tem quem não goste. É isso aí. Então, assim, ó, gente, a Fino Trato, está aqui na Dom Pedro II, quase em frente ao Visualité, como eu falei, pra gente dar uma referência, né? Claro, como a gente não tem fachada, né? Tem estacionamento, ainda não tem fachada. Qual é o número aqui, Marcele? 15 e 3 e 4, sala 3. 15 e 3 e 4, sala 3. É só bater, que eles abrem o portão, você estaciona aqui dentro com toda a segurança. Qual é o horário de funcionamento, Marcele? Então, nós trabalhamos das 10 às 8, mas com o horário marcado também. Ai, não posso ir às 10. Daí dá pra atender num outro horário. Pode, a gente atende num outro horário. Todas as informações aqui no nosso GC e depois, ó, no Beleza, a gente tem tudo isso pra mostrar pra vocês, que são os produtos aqui da Fino Trato pra beleza, não é? Pra cabelos, tem colônias, tem várias coisas bacanas, não é? Tem, do bebê ao... desde bebê até... Até o adulto, né? Até o adulto. É isso aí, gente. Então, hoje está apresentada pra vocês a Fino Trato. Nós queremos dar as boas-vindas, que o programa traga muita sorte pra vocês e o Marcele. Vai sim, Marcele. E a gente adorou, viu? Ai, obrigada. E nós esperamos você aqui na Fino Trato. E aqui no Vintage a gente sempre começa com um luxinho. Esse aqui está especialíssimo, né? Gente, olhem o que é essa prada aqui. É uma biblioteca, né? Olha aqui, olha aqui. O que é isso aqui? A cor também, né? A cor está incrível. Ela já entra nas nuances do que vai se usar no inverno, que vai ser o violeta, não é? E que tu pode fazer assim um... um look monocromático com os violetas, que fica lindo, não é? E o tamanho também dela, acho muito bom. O tamanho dela está perfeito. E olha o que cabe de coisa aqui dentro, gente. Não, ela é maravilhosa. Sem palavras pra ela, Alex. Exato. Ó, só pra dar água na boca. Carmeira, eu quis hoje mostrar um pouquinho do que é o Vintage, tá? Peguei um pouquinho de cada, assim. Então eu separei aqui uma regatinha da Bob Store. Tá. Uma calça em crepe da Zara. Tá linda. Aí joguei esse Nikita, que é um todo espelhado. Olha, eu adoro experimentar. Mas vamos lá. Olha o que é isso aqui, né? É maravilhoso. Algumas bijuterias também que a gente trabalha, né? Que tem dois anos de garantia. Sim, que são todas especialíssimas, não é, Alex? Mas eu compus com essa sandália aqui. Com solto bloco. E a prata aqui pra... Não. Luxo total, né? Daí temos esse aqui. Que é o Celine. O Celine, ó. Chiquérrimo, atemporal. Exatamente. Que combina perfeitamente com o meu estômago. Que sabe que combina tudo, né? Eu já tô bem tradicional. Aí aqui eu compus com uma regatinha toda em seda da Animale. Que ela tem uma pegada com o Marcos Corrente atrás. Uma calça da Lança Perfume com... Vocês tem um pré-onça, né? Que volta firme e forte agora no inverno. Aqui eu joguei também um colar, uma correntinha. Essa é uma clutch também, umas peças novas que a gente tem todas com o Spike. Ela tem alça longa também, né? O Spike também teve uma volta bem grande agora, não é? Exato. Ela é, tanto em bolsas quanto em tênis. E aqui só uns Carpandachutes pra compor esse look. Maravilhoso. Aqui temos... Aqui uma regatinha em seda da Max Mara com organza ali, né? Linda. Esse é um cloé. Esse é um cloé sextavado, gente. Tem a correntinha também, ó. Ele parece preto, mas ele não é lente. Ele é meio um azul. Olha aqui o que é esse óculos. Lindo, né? Veste muito. Deus, ele é lindo. Maravilhoso. Aí eu compus com essa regata em seda da Max Mara. Coloquei um cintinho da Capodati. Essa saia também que tem um modelo mais revazê com mais tampa com flores amarelas. Uma anabela da Legasp. E uma Ives Saint Laurent também. Toda em cor aqui pra compor esse look aqui. Bom, essa querida aqui, super bem vestida, ela está com esse bolsão. Da Yann von Furstenberg, não é? Ele é todo em pelica. Todo em pelica. Cabe um mundo aqui dentro. Exatamente. Aí eu compus ele com esse óculos da Celine. Que também é lindo. Ele tem um modelo meio máscara, não é, Alex? Exato. Ó, é um óculos super chic. E além de um degradê também. Ela não é muito escuro, que é bom. Não. E aí eu que joguei essa blusa da Bob Historic, ela tem toda essa estampa. Uma calça skinny da Zara. E uma bonita da Ares. Pra compor ela. E essa aqui, minha filha? Aqui é uma açaí em linho. Hum. Da Richards. Ah. Joguei uma regatinha também da Espesato em seda. Esse óculos que é o dono da Louis Vuitton. Ah, esse é Louis Vuitton. Olha aqui que lindo. Maravilhoso. Aí eu peguei uma sandália também da Datelho, puxando pro tom da roupa, né? E uma bolsa Louis Vuitton. Que essa é de brechó original, não é? Original, exatamente. Bárbara, que combina com tudo. Essa aqui eu amei a bolsa dela. Essa aqui é o modelo da Hermesa, é o modelo, é a picotinha, que é um saquinho. Linda, numa cor maravilhosa. Exatamente. Aqui eu joguei um vestido em seda da Lua, esse colar em pedras, esse é um chanel, todo valente, restavado. E uma sandália do Jorge Bischoff ali pra compor. Bom, e agora, pra finalizar, essa vai pra festa. Vai pra festa, é. Que nós temos também vestidos curtos, né? Esse é o Reinaldo Lourenço, ele tem toda essa pegada atrás também com essa faixa. Lindo. Joguei essa bolsinha também com um detalhe em brilho ali, tipo um saquinho. Uma sandália da Chutes. Uma sandália super poderosa, né? E pode descolar ali, compor no couro. Eu acho que aqui deu pra ter uma ideia. É, é um pouquinho do que a gente tem. Exatamente. É só um pouquinho, gente. Porque tem muito, mas muito mais. Essa loja é apaixonante. Eu não canso de dizer isso, porque a gente não tem nada igual em Porto Alegre, não é, Alex? A gente tenta sempre ter novidades e peças com muita qualidade, né? É isso aí. E sempre com informação de moda. O Vintage fica na 24 de outubro, em frente à Lucena de Abreu. É super fácil de achar. E quem não veio, ó, não sabe o que tá perdendo, né, Alex? Exatamente. Direto da Belisária. Hoje nós vamos falar de novidades que chegaram aqui na loja. Vamos. Temos o verão inteiro pela frente, nem começou. Gente, não é verdade? Nem começou. Nem começou, quer dizer, Forno Alegre já tá aqui, não é? Ai, posso eu começar? Pode. Por essas belezinhas aqui que eu amei de paixão. Gente, o que são? Essas bolsas de palha. O que são? Lindas, lindas. Ah, vamos mostrar que elas têm o zíper, não é? Então elas vão da praia à cidade. Pra cidade direto, do dia a dia. Às vezes chegaram, R$129. R$129. R$129, muito de novo. Nós tivemos reposição. Os menores estão a R$79. Não sei se a câmera depois pode mostrar no detalhe, né? E este maior de R$189. Eles são as graças, né? Isso, compõem bem no verão. Então é reposição. Bom, novidades. Nós vamos começar aqui com as túnicas. Não é? As túnicas. Vocês podem olhar no nosso Facebook, no nosso Instagram, que nós vamos publicar R$99. Estas túnicas, elas dão estilo, a recente chegaram, elas dão estilo e compõem bem os looks de praia e cidade. Vamos mostrar. Aqui tem muitas que eu gostei. Eu vou mostrar outras. Qualquer uma delas, R$99. O acabamento em crochê, né? Essa aqui também, gostaste, Carmen? Todas com o mesmo valor. Todas com o mesmo valor. Eu acho importante isso. Porque é um produto que não é caro, não é? De valor agregado. Olha que linda. Essa é linda. E essa coral aqui. Essa coral tá demais. Eu amo coral. Essa aqui eu fiz uma, não é? Eu tenho. Tu tem a coral via, tem linda. Gostaste? Olha que linda, gente. R$99 também. Essa é boa, porque apesar de ser tamanho único, Carmen, tu viste que ela é bem ampla, então ela pode... Não, é incrível. Ela pode servir numa mulher que vista um 40, 42, até uma mulher que vista 48, porque ela é bem ampla. Olha essa aqui com o ombro de fora. Que tem o ombro de fora e essa aqui turquesa. Eu adoro. Elas estão lindas, Claudinha. Uma mais bonita que... Ai, olha essa aqui também. Ó, essa é super. E tem a fita de pompom. Olha que linda. Tendência, tendência, né? O que mais chegou? Dentro dessa proposta de coleção pink, em janeiro e fevereiro, além das promoções, no final vou falar mais sobre as promoções, a gente tem que ter uma novidade. O que mais chegou? Chegaram estes vestidos aqui, que nós estávamos sem. São vestidos fresquinhos, de algodão. Eu vou dar o preço deste daqui. Este aqui, R$129. Este aqui, olha só. Muito bom. Este aqui também. Fica amor, este aqui. R$129. Ele é um pouco mais alongado, fica abaixo do joelho. Ele tem um pouco... Esse aqui faz mais aquela linha borro, né? Olha que chiquizinho. E fresquinho. Um vestido muito fresquinho. Uma graça este vestido. E vou mostrar agora... Obrigada. Eu vou mostrar mais um, que é este aqui, Carmen Bordado. Este aqui, R$149. A gente tem cores, mas é um vestido fresquinho, de verão. Perfeitos para agora, não é? É, exatamente. Um produto que chegou, Carmen, até R$99, tu adoras. E as nossas creches também. As C-Shanks. Então vamos mostrar. Olha só as nossas produções. Ai, que linda esta aqui. PMG, com variedade de cores. Esta aqui, olha gente, ela tem um recorte aqui. Então isso funciona quase como um choker. Exatamente. Vamos mostrar outra. Aqui mais uma com o dessar, né? Olha que graça. A gente chama assim, ó, podrinhas, mas que se usa de janeiro a dezembro. Eu uso isso. Sabe que eu sou muito fã da canudeta. Olha aqui, peguei outra. Deixa eu ver mais uma. E essas statements que tem a frase também, né? Eu amo. Assim, olha, esta aqui, por exemplo, diz assim, ó. Tempo para as boas vibrações. Eu acho que é justamente o que a gente está precisando, né? E essa tem em branquinho também. Essa tem em branco. Olha que linda. Essa aqui também eu gosto muito. Muito bonita, pessoal. Ai, adorei essa aqui com essa lateral. Ai, eu sabia que tu ia gostar desta. Olha só, Carmen. Olha aqui. Ela tem o broche, que é tendência, e ela tem também esta lateral. Adorei. Com uma pegada bem esportiva. E ela tem branquinha também. Também. Tem aqui umas... Ai, que lindas! Eu sabia que a cara... Viu o gritinho dela? Vocês viram, né? É que ela não tinha visto. Ela não tinha visto. Olha que linda essa aqui. Saída de praia, carnaval. Olha que amor. Vamos dar o preço. R$99,00. Imagina. Também. E tem cores dessa daqui. Bom, Carmen, tem mais uma coisinha que eu preciso dizer. Mandar um beijo pra Rô, que foi comigo na missão das feiras do Cinde Lojas. Fomos pra São Paulo, participamos de três feiras. Um beijo pra minha companheira de quarto, Rô. Beijo, Rô. Que nos assiste. Que nos assiste, que adora o programa, né? Muito obrigada. E também, por último, mas super importante. Dia 30, terça-feira. Começa a nossa liquidação de verão. Ah, não. E a liquidação da bilisária, vamos combinar, né? É de verdade. É de verdade. É de verdade. Então, todas aquelas peças que vocês gostaram. O vestido que a Carmen tá vestindo. Isso aqui é bilisária. Bilisária. O vestido que eu estou vestindo, né? Bilisária também. Tudo em liquidação. 50% pela metade. Não, e se a gente for pensar que nós mal começamos o verão. Não é? Tem que aproveitar, né? A pink não entra na liquidação. Mas toda a nossa coleção de verão, gente. Toda. Metade. Espero vocês aqui com excelentes condições de pagamento. Porque aquelas oito vezes, conforme o valor, ainda a gente mantém. Show, não é? A Claudinha que faz a nossa alegria aqui. E a Bilisária fica na 24 de outubro, número 16, 12. Ai, tem umas necessaires lindas. Mostra a necessaire, dá um close na necessaire, que é só quanto? 49. 49 reais. Perfeita pra levar pra praia e cabe tudo dentro. A Bilisária, então, fica na 24 de outubro, número 16, 12. Nós esperamos vocês. Não esqueçam, dia 30, liquidação. Esta é pra você que vai sair da cidade. Verão é pra se divertir. Passe no Zafari antes de partir. E esta é pra você que vai ficar na cidade. Verão é pra relaxar. Passe no Zafari pra aproveitar. Passe no Zafari pra aproveitar. Passe no Zafari pra aproveitar. E aí E aí Mas sem explicar-me porquê Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Que alegre o meu viver Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já tá pintada Só vive suspirando, sonhando acordada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Música 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 Hora de usar os tamancos. Vamos falar um pouco de tamanco. Queremos todos os do Pedro Taígo, são lindos. São. Esse modelo eu acho sensacional, porque um, que não é todo mundo que usa salto, e mesmo quem usa salto curte uma plataforma e quem não gosta de plataforma gosta de tamanco. E ele dá uma estabilidade muito boa, não é, Pedro? Eu acho ele muito moderno, ao mesmo tempo que ele é atemporal, acho ele chique, acho ele moderno, acho ele divertido, com jeans. Ele é simplesmente incrível. Eu acho ele muito legal. Esse aqui eu acho muito bacana, acho ele um pouco mais socialzinho, mas sem deixar de ser social ao mesmo tempo. Até porque com a irreverência desse salto aqui. Esse salto é legal, né? Eu gosto desse salto. A gente chama lá na fábrica de salto barrigudo, que ele é gordinho, né? Eu acho ele lindo. E o nosso objeto de desejo? Ah, o objeto de desejo é o tamanco com plataforma, que mesmo ele tendo uma inclinação baixa, ele parece ser muito legal. Mulheres assim, ousadas... Esse aqui tu tem que ter um pouco mais de ousadia. Mas assim, gente, isso aqui é puro conforto, não é, Pedro? É que a plataforma absorve o impacto. A plataforma absorve, ele fica muito confortável, ele é um Vuitton bem macio também. A gente fica numa altura maravilhosa. Sabe que tem muitas mulheres muito altas que usam ele também? Tem pessoas de mais de um metro e oitenta que colocam, quase dois metros e um, eu acho ele lindo. É porque ele é pra ser usado pra pessoa que gosta, que não se preocupa em aparecer. É pra se empoderar, na verdade, né? Eu acho que a mulher tem que se empoderar, independente da plataforma, se ela é alta, se ela é baixa... Aliás, eu até vou te dizer, eu acho que a mulher que usa isso aqui, ela já tem um poder. Já, total. Já tem, né? Ela tem que ter poder pra usar. E o Pedro Toigo, gente, vai estar na praia, em Atlântida, com uma loja temporária por dez dias, não é, Pedro? Isso. Até o dia 4 de fevereiro a gente vai estar lá em Atlântida, na Avenida Paraguaçu, no nosso site, no nosso Instagram. Tem endereço, tudo certinho, né? Qualquer coisa é só entrar em contato com a gente, com a nossa equipe, que a gente... E lá vocês vão comprar muitas coisas com preço muito bom, não é, Pedro? Porque vão ter muitos descontos, né? E a gente tá com liquida de 20% a 50%, e além disso, estamos também com os chinelos, a gente tá com mule, muita pochete, bolsa, peças bem confortáveis. Não, as peças estão incríveis, como sempre, né? Sim, estão lindas. E assim, ó, fiquem atentas, se não tiver o saltinho laranja, não é, Pedro Toigo. Não é. A loja aqui continua aberta? Ela vai continuar aqui aberta, tá? Com o horário marcado, porque eu não vou estar na loja, então... Sim, mas quem quiser... Quem quiser vir, só dá uma ligadinha, avisa uns 15 minutos antes pra gente poder chamar alguém da equipe pra vir atender vocês. E o povo todo que estiver na praia... Dá um pulo lá com a gente. É isso aí, Pedro. Semana que vem a gente volta pra mostrar mais... Semana que vem estamos aí de novo. Que mulher que não se rende ao preto e ao preto e branco. Todas, não é, Cami? Todas. E esse é o assunto hoje, aqui, direto da Antonieta. Muitas opções em preto total, muitas opções em preto e branco pra todos os estilos, todos os corpos e todas as idades. Exatamente. Começamos, então, por aqui, não é, Cami? Isso, modelo plus size. Que tá lindo esse vestido. É muito difícil eu te encontrar um modelo plus size com fenda, com um decote moderno. E é um vestido que é longa, não é, Cami? Sim. Em função do recorte dele. Ele até tem o recorte aqui na cintura, mas é super discreto, né? Então, ele... E com essa tira branca no meio... Tá lindo. Ele dá a sensação de... E olhem o que é a manguinha dele, gente. Aqui não dá pra gente ter uma noção, porque a nossa amiga aqui não tem braço. Mas ele é muito bonito, né? É ajustável aqui, né? Com o ombro bem aberto. Bem ombro a ombro. Mostra o colo, que geralmente é uma parte que fica muito bonita aqui, né? E o braço ninguém gosta. É. Então, ele dá uma boa disfarçada, né? Tem a fenda na frente, é um vestido bem moderno. Bom, aqui tem o plissado, não é? Sim, que ele tá super em alta, né? Tem um vestido bem bonito, né? É um vestido ou uma saia com bluça? É um vestido. Esse aqui é o cos dele. E aqui a parte de cima é um paetê com preto e prata. Super charmoso, né? Bárbaro. Claro que se você quiser qualquer um desses vestidos em outra cor, aqui é um ateliê. Então, dá pra ser feito, né? Dá pra ser feito, aham. Esse aqui, eu só queria ter assim, ó. Trinta anos menos. Não, pra idade não... E esse corpo, porque ele tá... Então, esse corpo, vamos dizer assim, porque ele é incrível. Eu acho ele maravilhoso. Todo bordado. As costas dele, ó. Eu até vou olhar pra vocês olharem. Olha o que é esse vestido. Com transparência aqui nas laterais. Não, ele é maravilhoso, não é, Cami? É, espero que na câmera dê pra pegar o brilho que ele tem, né? Mostre quanto é lindo, né? Porque ele tem uns pontos de luz lindo, né? Ele é preto, mas tem esse brilho mais prata, assim, chumbo. Então, abre, né, o tom. Para que não... Ah, quer fugir um pouco do preto. Esse aqui é um preto nada básico. Esses vestidos aqui estão na promoção também. Sim, todos têm descontos. O preço aqui já é maravilhoso e ele ainda está em promoção. Olha esse aqui, gente. Esse é mais branco do que preto. Que vestido lindo, né? Olha. É um vestido ousado, né? Olha o que é a barra dele. Não, ele é um tomara que caia maravilhoso. Até pra uma noiva, né? Fazer uma sessão de fotos e tal. Tem só uns detalhes em preto. É um vestido diferente. É muito interessante esse vestido. Eu adorei ele. Daí a gente vai buscar aqui um que eu também achei incrível. Tomara que caia. Que é este tomara que caia. E que ele tem esse biquinho aqui, ó, do lado. Não é? Ele tem o tecote bem regular. Que é esse vestido, cara. Lindo. Também, né? O recorte dele aqui é reto. Então, alonga a silhueta, valoriza muito o corpo. E pra quem não gosta de tomara que caia, a gente tem a opção de fazer uma roletezinha. E ele tem essa nesga aqui, branca, que é todo um charme, né? Bom, daí nós temos mais... Um preto com dourado agora. Esse aqui, ó. Fugindo um pouquinho do branco. Lindo. Também esse decote aqui fica lindo. E aqui ele faz, às vezes, de uma manguinha também. Olha que lindo. E olha aqui atrás, ó, gente. Mais fechadinha, pra quem não gosta também de muito decote. Esse vestido fica lindo no corpo. E daí, pra finalizar, cara... Uns curtinhos. Nós estamos com o nosso tempo estouradíssimo. A gente mostra esses curtinhos. E convida vocês pra vir aqui na Antonieta, que fica na Barão de Santo Ângelo. Quase esquina com a Hilário Ribeiro. No Beco da Barão. Tem estacionamento na frente. E a gente pode comprar qualquer um desses vestidos ainda com promoção. Sim, até o final de fevereiro. Até o final de fevereiro. Nós queremos todo mundo aqui. Calor escaldante lá fora. E o que que a gente quer? Um vestidinho geladinho, fresquinho, com a cara do verão. Isso mesmo, cara. E essa é a ideia hoje aqui da Uber, que veste do 44 ao 54. Vestidinhos fresquinhos, pra gente tá bem arrumada, não é? E vestidos que vão desde o tênizinho até o salto alto. Tu combina como tu quiser, né, cara? Como tu quiser. São modelos iguais, mas a gente resolveu mostrar as estampas. As estampas diferentes. Isso. Então vamos... Ó, ele é mais acinturadinho. Olha que legal esse vestido aqui, com uma bolsa branca e uma sandália assim branca ou no rosa pink. Lindo. Lindo, né? Lindo. Ó, tem esse debrunzinho no meio. E os acessórios também hoje são coloridos, dá pra jogar com um acessório bacana. Sim. Verde com azul, eu acho super chique. Também gosto. Eu adoro. Eu colocaria esse vestido aqui, com uma sandália verde. E tu? Também. Com um escarpão verde, né? É, tu ouça nos teus sapatos, né, Carmen? Eu gosto. Não, eu acho que faz a diferença. Sim. Uma bolsa verde com esse vestido e um escarpão verde, show, fechou. Muito chique. Vamos lá. Olha, esse aqui também tem tons de vermelho. A gente já vai dando um acessório, né? Ó. Esse aqui dá pra usar a mesma bolsa verde. Não tem que comprar outra. Então pode ser a mesma pessoa que pode ter os dois vestidos, não é? Olha, e ele é do Miganete, gente, que é bem geladinho. É, a Mali todo mundo pede agora. E esse aqui com um laranja, o que que tu acha, Aline? Sim, ou uma bolsa palha também, acho que ia ficar bem bonita. Também ia ficar lindo, hein? Ó, que show. Esse aqui também com tênisinho branco, acho que fica legal. Sim, esse já é mais sério, mais sóbrio, mais sério. Esse aqui eu já chamo, assim, daquele vestido investimento, porque é uma estampa mais atemporal, umas cores que cabem tanto pro verão quanto pro inverno. Esse aqui tu pode usar até com um casaco mais quente, que ele fica legal. Sim, aham. Com colher de operataria, ele fica legal também, né? Sim, esse aqui já é mais colorido, bem verão mesmo, que é o amarelo. O amarelo, ó, o amarelo, quando a gente tá bronzeada, ele cai super bem. Esse aqui eu já iria direto no sapato amarelo. Sapato amarelo e a bolsinha de palha que tu sugeriu. É, olha aí, esse é, a estampa acho muito bonita. Olha que lindo. Ó. Barba. E ele veste muito bem, porque ele é acenturadinho. Sim, e ele é meio vazia. E tem esses recortes aqui, ó, gente, com o debrum, que dá aquela super alongada. Isso. Agora vem o meu predileto, ó. O fundo preto. Olha aqui, não. Olha aqui o que é essa estampa. Esse aqui tu vai com sapato vermelho, com sapato preto, com sapato amarelo, qualquer um daqueles que a gente falou, fica lindo de morrer, ó. Combina com várias cores. Adorei esse aqui. Aí o mais classiquinho que é o poá. Que é, essas aqui são as estampas que nunca saem de moda, né? E olha como fica legal esse debrum aqui branco, que aqui ele fica bem evidente. Aí eu acho lindo com essa. Eu também gosto, e gosto de misturar com vermelho essa. Você quer dizer? Eu acho que fica legal também com vermelho, acho que dá um... Ó, a oncinha que não pode deixar de ter. A oncinha que não pode deixar de ter e que vem muito forte agora no inverno de novo. Esse aqui também é daquele que tu larga um casacão, tu já usa ele no inverno também. Sim. E por último, esse é um outro modelo, mas a mesma marca, ó, Carmen. Que já é mais na linha A. Tá. Então ele já é bem mais larguinho. Ó. Que dá pra... Que não marca nada, o que é bom, né? Sim. Ele dá pra todos os tipos de corpos. Aquela que já tem uma cintura mais marcada, ela pode botar uma faixinha até colorida, não é? Em bilica ou preto. Sim. Eu acho que dá uma incrementada, né, Ali? Sim. Aqueles cintinhos de corrente também, né, Carmen? Fica uma graça, né? Bom, elas não queriam mostrar hoje, mas eu vou mostrar. Porque eu acho isso aqui um super achado, que são os tênisinhos que entraram pra nossa vida. Eu acho que não vão sair tão cedo. Eu acho, assim, um conforto, sabe, Ali? Chegar final de semana, tu botar com um vestido, um tênis, poder caminhar num shopping com tênis, não tem coisa melhor, né? E eles têm cara de sapatinho, né? Esse aqui, ó, eu especialmente, eu amo esse modelo aqui. Eu tenho. Ah, viu? Eu acho ele incrível, acho ele super bonito. E são peças discretas, que eu acho que é um tem que ter. E pasmem, gente, eles estão com 50% de desconto e ainda dá pra parcelar. Dá pra parcelar. Vocês têm ainda numeração? Ó, desse aqui tem o mais, Carla. Mas tem alguma coisa e tem 40 também. Que esse aqui é o mais tradicional. Ah, sim. O tamanho 40, que tem muita gente que usa não em conta. É verdade. Então, esse aqui já é aquele modelo mais tradicional, que não sai de moda. Esse aqui já faz uma linha mais contemporânea, mas essa mistura do preto com branco tá incrível. Então, tem até o número 40, tem ainda alguma numeração. Vale a pena aproveitar, porque isso aqui é investimento pra usar sempre. É, em inverno. Não é? Ali, me diz uma coisa. Sim. As mulheres, em especial as mulheres maiores, elas sempre têm aquela reclamação. Ai, não tenho roupa, não tenho roupa, não é? E isso é porque ainda não vieram na Uber. Com certeza. Então, hoje nós queremos fazer um convite super especial pra aquelas pessoas que ainda não são clientes da Uber, não é? Pra vir conhecer a loja. Vem só pra conhecer, gente. Mesmo que não esteja pensando em compra nesse momento, venha conhecer pra depois, futuramente, poder virar cliente, cliente fiel da loja. Porque a Uber, ela tem uma proposta de vestir mulheres do 44 ao 54 com muito estilo, com muita informação de moda. Com qualidade. Qualidade, principalmente. E, além de tudo, uma consultoria. Aqui a gente sai, assim, super segura do que você está vestindo, né? Não vem conhecer, vem se encantar, né? Vem se encantar, isso aí. Então, nunca veio aqui, não sabe o que está perdendo. Tem que vir pra ficar cliente aqui dessa loja bárbara que a gente ama e que fica na 24 de outubro, do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora. O estacionamento é super fácil, tem parquímetro. Nós esperamos todo mundo aqui. O estacionamento é super fácil, tem parquímetro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Verão é pra se divertir, passe no Zafari antes de partir. E esta é pra você que vai ficar na cidade. Verão é pra relaxar, passe no Zafari pra aproveitar. E é direto aqui do Garage 427 que nós vamos mostrar as novidades da semana Mas antes nós temos que chamar o pessoal pra liquidação Peças a partir de R$29,00 Não dá pra perder, né? Tem até de menos Tem até de menos? Tem, tem Não, eu vi de R$29,00 e já achei barato Tem R$26,00, tem R$19,00 Então a partir de R$15,00, não é? Então assim, dá pra fazer a limpa, fazer um bom garimpo Porque tem peças muito bacanas E eu vou botando todos os dias mais peças E são peças novas, não é? Todos os dias tá entrando coisa nova Porque vai mudar todo o estoque a partir de Fevereiro Então, ó, tem que desovar, não é graça? E hoje eu separei a minha peça preferida Que eu adorei Que é esse vestido aqui, ó Com essa jaqueta Mas mais do que maravilhosa Que é um modelo novo Aqui do Garage Ela é toda de paetê, mas é uma telinha É um paetê solto, né? Não, da Bárbara E olhem o que é este vestido, gente Esse vestido aqui, ele é... Ele parece um cachepé, né? E ele é feito sob medida Então qualquer tamanho pode fazer este vestido aqui Ele é todo de tela Não, ele é maravilhoso Fresquinho, é um vestido que vai a qualquer lugar Ele aceita desde uma rasteirinha Até uma sandália metalizada É, nas coisas Pode fazer dele Faz dele muitas coisas Então todos os tamanhos Dá pra encomendar Essa aqui é minha escolha hoje Esse vestido E essa jaqueta Bárbara Ah, e eu quero fechar esse vestido também Com essa jaqueta Que é outra que eu estou levando hoje Que eu acho ela linda pra mim É a jaqueta mais linda que passou por aqui Eu também acho a minha Eu quero provar ela com o vestido, graça Olhem o que é a riqueza Dessa jaqueta, gente Olhem aqui Se não é maravilhosa Essa jaqueta é um escândalo, não é? Graças a Deus eu tenho a riqueza Graça, o que mais que temos pra mostrar hoje? Vamos lá Aqui tem esse vestido aqui Que é tipo igual o meu Só que ele tem essa parte aqui do lado Fica super bonito no corpo Que dá um detalhe super diferente Essa parte assim franzinha Ele é um regatão, ó gente Com duas partes Ele tem babado Babado é duplo ainda embaixo Esse aqui também pode ser feito por encomenda Sim, eu faço esse por encomenda Várias cores, não é? Sim, eu tenho ele em azul Cícero, marrom Separei a minha saia que voltou Ó, chegou de novo Essa saia é maravilhosa Essa aqui também tem a jaqueta Claro que a gente não vai andar com a jaqueta e a saia tudo junto Sim, mas ela é assim um escândalo essa saia Eu acho ela linda de morrer E ó, tem de novo Então pra quem se interessar O que que temos mais hoje? Acessórios, jaquetas Olhem essa aqui, ó gente Que linda Ah, tem uma tendência muito grande São os quadros, né? Isso aí é uma arte A arte toda é mostrurada Então, isso aqui Esse vestido é com babado Esses vestidos aqui Eles têm Eles têm São estampas personalizadas Não é a graça? Sim, sim Outra coisa Se você acompanha o Dicas da Carne no Instagram Nós mostramos os brincos de tassel Que tem aqui no garagem Que também é uma tendência super forte Eles têm de fita de seda Aquela fitinha de seda E também dá pra fazer com pérolas E dá também pra encomendar Não é a graça? Que são aqueles gigabrincos Que todo mundo tá usando E que eles fazem a festa Numa roupa assim mais básica Como esse vestido, né? O que que vamos mostrar aqui, graça, hoje? Separasse Olhem o que é essa peça aqui, ó Esse aqui eu tenho um destes Eu achei ele lindo Ó E esse aqui tem com outras cores também E outras pedras, tá? Tem coloridos Ó Esses aqui São pra corrente São os barbicachos de corrente Tem esse aqui também que é colorido E tem vários tamanhos E tem esses aqui também, ó Que são lindos também É, pra corrente, pra colares Maravilhosa E daí no verão A gente adora usar uma turquesa Agora vem época de carnaval O pessoal viaja muito E a turquesa tem tudo a ver com bronzeado Não é? Vamos pegar esse aqui, ó Que também tem o tassel Que é uma tendência bem forte Olha que lindo, gente É Essas peças são maravilhosas Elas são todas fabricadas aqui no ateliê Não é? A graça E tu busca esses elementos aqui Que são importados, não é? Eu trouxe esse aqui Olha que lindo Já faz um tempo eu trouxe E ele é do Afganistão E muitas, muitas, muitas pérolas Não é a graça Tem esses aqui também Que eu acho maravilhoso Olha que amor Olha esse aqui Esse aqui são chokers, ó Que dá pra usar apertadinho Essa aqui, ó Aquele modelo conturso Que a gente ama Esse aqui eu amo de paixão E ela deixa uma coisa pendurada Só que eu deixo isso aqui na frente, ó E eu adoro ele Graça, então A gente quer fazer Reforçar o convite, não é? Peças a partir de 15 reais Na liquidação Peças maravilhosas Como essas Bombers Peças sob medida Qualquer tamanho O garagem fica na André Poente número 427 Com o estacionamento Pra cliente que fez compra Então o garagem paga O seu estacionamento E se no sábado A porta estiver fechada É só bater É, no sábado eu tô trabalhando Assim, das 2 até as 6 Eu atendo De manhã eu não atendo Mas durante o dia Das 2 às 18 Com porta fechada É Então tá Semana que vem É claro que a gente Volta direto daqui A dica de hoje Da fábrica dos óculos São os óculos da Carmin Que chegaram aqui Todos eles Novidade E lançamento De primavera e verão Eu quero mostrar pra vocês Que eu adoro mostrar O óculos Que eu já adquiri pra mim Que é esse aqui Que eu achei ele Incrível E ele tem também Neste modelo Rosé Só que eu não peguei o rosé Porque eu já tenho Dois rosas Mas olhem como ele é lindo Gente É maravilhoso Não é? Ele tem essa Essa basezinha aqui Reta O que dá assim Toda uma diferença Além desses óculos Aqui Espelhados Vieram Este modelo aqui Que também tá incrível Tá lindo de morrer Óculos Mais daquele modelo Mais tradicional Que tanto pode ser Pra homens Quanto pra mulheres Um modelo Aviador Um modelo Mais gachado Também Que é um charme Que tem marinho Tem preto E assim ó Vocês não tem noção O quanto O valor deles É bom gente Esse aqui por exemplo Que eu tô mostrando Pra vocês Ele custa em torno De duzentos E alguma coisa E é carlinho Não é? Eu também gostei Adorei esses aqui Ó E são aqueles óculos Pras pessoas Que gostam De um óculos Que passe desapercebido Mas que seja Super chique Então essas são As novidades Da semana Aqui da fábrica Dos óculos Que é a coleção Tanto de óculos Solares Quanto de Receituário Da carlinho Que é essa marca Que a gente ama A fábrica dos óculos Trabalha com as melhores Marcas Do mundo inteiro E aqui você encontra Óculos masculinos Femininos E infantis A fábrica dos óculos Além disso Possui laboratório próprio O que consegue fazer Um preço muito melhor Pra nós Com toda a qualidade Afinal A fábrica dos óculos Conta Com a assessoria Do professor Enio Que é referência em ótica Aqui em Porto Alegre Há mais de 30 anos A fábrica dos óculos Fica aqui na Berlim De encontro com a Nova York A uma quadra Da Benjamin Postan Nós queremos você aqui Pra ver todas as novidades Hora de café De a gente se atirar Nessas delícias Hoje ela tá me acompanhando Na gordice Percebeu Que nós continuamos Nos chocolates É verdade Só que hoje O chocolate é tudo gelado Assim sabe Tudo verão Apesar que Nós vendemos Torta de sorvete Não Desse jeito Que a Carmen tá comendo Nesse exagero Nós vendemos No inverno também Mas é que as gurias Não conhecem Então elas já trazem Calda 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 plus Calda plus Pra carne Então assim A gente vende no inverno Também né As pessoas adoram E o petit gâteau Parece incrível Que é com sorvete Parece uma coisa de verão Mas sabe que sai Muito mais no inverno Que no verão Eu acredito O petit gâteau É mais no inverno Que no verão É uma coisa incrível Isso Posso fazer um petit Especial Bem que tu podia Providenciar agora Pra esse ano O petit gâteau De dastelente É verdade Eu devo isso pra cá Eu amo o petit gâteau Tu me deve O petit gâteau De dastelente É Tu me deve Tu podia providenciar Né, Neiva É uma boa Porque é maravilhoso É maravilhoso Pro inverno O quanto antes Tá bom Gente Vê se eu posso Com uma pessoa Que chega com o cabelo preso E solta e fica assim Se a gente não tem vontade Ah, mas as clientes Vêm sempre aqui Eu tô sempre de cabelo preso Ela sabe Ela é a única pessoa Nesse mundo Que solta o cabelo E fica assim Qual é o segredo, Neiva? É o amor? É o amor Então uma vez por semana Eu faço escova Como eu lavo o cabelo todos os dias Ela só dura um dia, né? Porque no dia seguinte Eu já tenho que lavar Agora que eu me lembrei Sabe que já me perguntaram Se o teu cabelo era mega? Não é Não é Não é mega Não tem nada de mega É dela Só dela E eu lavo todos os dias o cabelo Eu nunca vi um cabelo assim No inverno Vira pra cá Pra gente mostrar esse lado Olha aqui, gente Que é esse cabelo E olha aqui, ó Não tem mega Não tem Eu posso puxar Até porque quem vem aqui Me vê sempre de cabelo preso Ou de cocorutinho Ou de coquinho Ou de rabinho Mas vai ter um cabelo Boa assim, né? Sempre de cabelo preso, né? Mas o dano de assunto Não é Já falando de cabelo Já falando de cabelo Vamos falar da nossa comida Que eu... Do nosso lanche, aliás Não é comida Mas a da carne é comida? É, é quase É quase manjante O meu lanche da tarde O da carne eu acho que é a janta mesmo Que eu amo a pasta de sorvete A original Com aquele molho maravilhoso E que eu amo de paixão Que dispensa qualquer comentário, né? Eu também acho Assim, ó Pode ter tarta de sorvete caseiras Gostosas, enfim Que as pessoas fazem Não, mas essa aqui não tem igual Mas essa tradicional Pra mim também não tem igual, né? Não Elas foram, assim, ó Muito, muito feliz Quando fizeram essa torta de sorvete Porque elas são imbatíveis, né? Imbatíveis Imbatíveis E ninguém consegue fazer igual As pessoas até tentam imitar, né? É, eu não sei Às vezes eu vou Nossas amigas Elas fazem com sorvete caseira Com sorvete condensado Não sei o quê E eu não acho Que seja Na verdade, assim, eu quase nem como Às vezes que eu tentei provar Eu acho muito doce Eu acho que não tem essa Essa aqui é na medida certa Essa aqui tudo é na medida, né? O sorvete, essa coisa é maravilhosa, né? Muito boa Então fala do teu agora Pra eu poder comer Bom, o meu, como eu falei É tradicional, o petit gâteau, né? O nosso petit gâteau é gostoso Quem vem sabe Eu tenho um amigo Que foi meu aluno do direito Hoje é um advogado, assim Conhecido Uma pessoa muito, muito bem Que ele mesmo, às vezes, não tem petit gâteau melhor que ele Então ele vem aqui ou vai no prédio de bela Se ele tá divulgando por lá E vai no prédio de bela Se não, ele me telefona ou vem aqui E ele disse que tem que vir comer o petit gâteau Porque ele é o petit gâteau assim que ele adora Eu nem falei isso hoje Pra não me tornar repetida Porque eu digo que é a melhor banana split A melhor tartar de nozes Melhor petit gâteau Melhor petit gâteau, verdade Então nós queríamos convidá-lo pra vir aqui no Café Vogue E a gente comendo essas delícias No Café Vogue, a gente tem o cabelo igual o dela Não é, Neiva? É verdade, tá? Isso aí é Café Vogue Fazem uma escuma uma vez por semana E vem no Café Vogue Comer essas coisinhas O Café Vogue fica aqui no shopping total No segundo piso, lá do contrário Da praça de alimentação Mas também tem no prédio Belas Shopping No terceiro andar Não é, Neiva? No terceiro andar Até semana que vem Até semana que vem O Café Vogue O Café Vogue O Café Vogue O Café Vogue Legenda por Sônia Ruberti